Música Ora uma longa estiagem, ora enchentes. Chove pouco e quando chove, muitas cidades são prejudicadas. Esse é o cenário atual do Brasil que, de acordo com cientistas, está relacionado às mudanças climáticas globais. Mas como podemos nos adaptar a essa condição? Como tornar o aquecimento global uma oportunidade de mercado? Veja tudo isso e muito mais nessa edição dos Fóruns Permanentes. Música O tema das mudanças climáticas é um dos grandes desafios da nossa sociedade, tanto atual, mas especialmente as próximas gerações, e também da nossa área científica. É um tema inter e multidisciplinar. E no caso da Unicamp, nós temos vários grupos que atuam em áreas relacionadas com mudanças climáticas, no planejamento energético, na área agrícola, que é um dos grandes temas desse Fórum, na área de alimentação, que é um outro grande desafio das mudanças climáticas, os biocombustíveis, a bioenergia, a demografia, a divulgação científica, que é um tema importantíssimo porque precisa do envolvimento da sociedade. A questão das mudanças climáticas, do aumento dos eventos extremos, isso a gente já vem percebendo, vem aumentando gradualmente ao longo desses últimos anos, sobretudo depois de 2000 para cá, nós temos observado uma quantidade importante de eventos extremos. Então agora nós estamos discutindo a questão da adaptação e da mitigação, ou seja, dado que esses eventos extremos passem a ocorrer com maior frequência, o que nós podemos fazer? E o que nós podemos fazer ainda no termos da mitigação, para evitar que o pior aconteça? A Unicamp vem trabalhando de forma geral no aspecto da agricultura, o CEPAGRE trabalha fortemente nessa linha da questão dos modelos, do quinto relatório agora, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, então a questão da agricultura, a questão das cidades, estamos trabalhando agora também a questão da cidade de Campinas, o que nós podemos fazer, o que Campinas tem, o que nós poderíamos fazer, isso é um projeto em desenvolvimento entre a prefeitura e também aqui a universidade. A Defesa Civil do Estado de São Paulo participou do fórum e explicou a preparação para as situações de eventos extremos na região. Um deles é a estiagem, que desde 1953 é a mais severa. As chuvas fortes nas áreas urbanas também pedem atenção. Parte por educação, conhecer os riscos, mapeando as áreas de risco no Estado, entendendo a questão do risco, não só do risco geológico, hidrológico, mas as vulnerabilidades sociais também, segurança, violência, então a gente trabalha a questão do risco de forma sistêmica, não simplesmente só a Defesa Civil. Eu uno todas as secretarias do Estado voltadas para minimizar e mitigar os riscos, sobretudo dos desastres naturais. Eu tenho que estudar os fatos, eu tenho que ter informações científicas e dar melhores respostas para a população. Com isso eu gasto menos, eu trabalho melhor, eu faço mais. De acordo com pesquisadores, as mudanças climáticas podem ser uma oportunidade de inovação, desde que bem interpretadas. Um dos setores mais promissores é a agropecuária. Só uma agricultura sustentável pode reduzir a emissão de gás de efeito estufa, ter uma análise de ciclo de vida favorável ao seu produto e ser competitiva no mercado internacional e nacional. Todo mundo quer um produto bom, quer um produto limpo, quer um produto com uma pegada de carbono pequena. A carne a gente consegue aliviar isso rapidamente, com técnicas boas, com boas práticas agrícolas. E uma outra saída é a adaptação que envolve, que nós temos de melhor em tecnologia genética, qual a planta que nós vamos usar, como é que eu faço o melhoramento dessa planta, como é que eu adapto essa planta a esses estresses de alta temperatura e deficiência hídrica. Recuperar nascente é uma coisa importante, porque senão esses rios vão deixar de produzir água e essa água não vai chegar nos grandes centros. E como você tem aumento de temperatura, evapora mais rápido, seca os reservatórios. É preciso que entenda-se esse caminho. O rio nasce no olho d'água. Se a gente mata o olho d'água, a gente mata o rio. Essa é a primeira coisa. É preciso ter arborização. Se não tiver arborização, é insuportável o nível de vida nas cidades. Nós temos que trabalhar com algumas técnicas mais, vamos dizer, arquitetônicas e próprias de engenharia nas construções que são feitas hoje. Mais ventilação, mais tintas mais claras, menos escuras, que absorvem calor. É importante, mas é importante também o planejamento, porque, sem dúvida, é um dos nossos grandes desafios. Para a ciência, por ser um tema interdisciplinar, e para a nossa sociedade. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, produzido pela Rádio e Televisão Unicamp. Esta série de eventos, Fóruns Permanentes, é realizada pela Coordenadoria Geral da Universidade. No evento de hoje, nós acompanhamos entrevistas sobre as mudanças climáticas e aspectos sociais e políticos. Para você saber mais sobre a programação da TV Unicamp, é só acessar rtv.unicamp.br. E para saber mais sobre os fóruns e as outras datas e outros temas, é só acessar cgu.unicamp.br. Até mais. Legenda Adriana Zanotto